Então pessoal, vai começar em Dom de Lá, Ré e Míri Uma sequência muito fácil aí pra vocês, no estilo Chacondú Chacondú, Chacondú Quem não acredita Vem abrir a multidão E com ela que eu Ela adivinha que eu Estou sofrendo e também querendo Com ela dançar Fico em pé olhando E respirando Que ela se afaste da multidão Para eu me aproximar Com ela dançar Meu carinho Do meu amor Nunca me é Poder falar Minha amiga senhorita Eu nunca pude enriquecer Nem você nunca perguntou De onde venho Nem pra onde vou De onde venho Já não me importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde eu vou Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se precisar A gente é um ré Lá Tem um violão Que é pras noites De lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo De novo De hoje em diante Lá eu vou modificar O meu modo de vida Naquele instante Que você partiu Destruiu nosso amor Agora não vou mais Lá consegue Cansei de ficar E esperar Enfim E pra começar Eu só vou gostar Só tem uma festa Mil Cito E quem gosta de mim Você deixou alguém A esperar Três pra Cinco Pegada do jovem Quatro Você deixou Mais uma Solidão Quem me dera Meu bem Eu pudesse Outra vez Te abraçar É É menor E afastar Lá Para sempre A tristeza Do seu coração Esqueça Que já Fiz Você Chorar Ainda Fui Férias Pra se Ar Tornar Realidade Um sonho Eu nunca Poderia Imaginar Se nada Mudar No ano Que vem A Índia Nunca Pra viver O bem Quatro Fci A Índia A Índia Fem Boemia Aqui me tens e regresse E suplicante lhe peço A minha nova inscrição Boemia Sabendo que andei distante Sei que esta gente falante Vai agora ironizar Voltei Pra rever os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria E acompanha o meu violão Ele voltou O boêmio voltou novamente Partiu daqui tão contente Por que razão quer mudar Obrigado pessoal Vamos junto Deixo o ar Se vocês quiserem comprar o violão Está aí a venda pessoal É muito trabalho que a gente tem Fazer o violão Então É um preço bom Um violão bem trabalhado Um artesanato Deixo do jeito que vocês quiserem Ainda vou fazer O frizzinho aqui Legal Acender essa roseta Primeirizar ele Ele está bem bacana E depois da limpeza Monto na caixa E mando para vocês É só querer o violão O violão está aí Tanto essa marca Como o outro Esse modelo Aliás Como o outro modelo Obrigado a todos Estamos juntos